Música 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 Ela me ama mesmo, ampla ela sim Ela erra tudo pra mim E é tudo pra ela A gente é a boca na sua cabeça e de paixão Só coração, amor e carinho Mas o tempo vai passando e eu teimou No espaço da vida, amor e nome Em distância, amor e nome Eu quero dar a gente de paixão Pra que nem muita solidão, você não pode crescer Agora te amar e a boca eu vou te chamar E me derrubou, te dar carinho Já vou deixar aqui, eu sou um passe pra gente Vou fazer tudo diferente, pra ficar juntinho Mais uma vez, agora te amar e a boca eu vou te chamar E me derrubou, pra que nem muita solidão Eu quero dar a gente de paixão